Eu sempre gostei de fotografia, mas o que eu resolvi me dedicar um pouco foi nos últimos 15 anos. Eu era criança, meu pai gostava um pouco, tinha uma laca, então tinha que fotografar um pouquinho. Em 1969 eu consegui uma bolsa e fui estudar em Paris, fui morar lá. Aí eu tinha uma Pentax, eu fiz três filmes, eu achei tão ruim. E guardei isso, isso foi em 1970. Em 1995 eu fui procurar, achei um negativo bacana e fiz uma exposição, que a Luiza Strina foi curadora. E ganharam muito com o tempo, você vê as fotos de anos 1970, foi muito legal o Branc e Preto dos anos 1970 depois. Minhas fotos de Paris, 1970, levaram 25 anos para vir a Lume, foi na exposição de 1995. Eu estava contando para vocês que eu fiz o workshop com o Joaquim Schmidt e com o Fonco Berta, deve ter 15 ou 20 anos. E na época eu achei tudo aquilo muito interessante, mas um pouco teórico. E os dois últimos trabalhos que eu fiz, e que eu acho muito modéstia à parte... Responde aí o seu shopping. Agora que eu estou pensando que responde, porque isso é um trabalho de apropriação pura. Não tem fotografia minha. Os dois são de apropriação. E aí, como eu estou contente com eles, eu vou mostrar os dois para vocês. O primeiro deles é o seguinte, tem um título no seu objetivo, chama-se Mulheres dos Outros. E o que que consiste? Eu sou um vasculhador de feirinha. E um dia, na feirinha do Marpe, na barraca lá do nosso amigo Severo, tinha uma caixinha de slides escrito a tinta vermelha em cima. Luz artística, né? Aí, imediatamente me interessei e adquiria por cem reais. E esses slides estão aqui. São, na verdade, slides americanos, acho que eram cinquenta. Estão aqui nessa caixinha, sobre a qual tem a frase do Picasso, né? Que o mau artista copia e o mau artista rouba. E esse último trabalho, então, está se baseando em escanear esses cromos, de retrabalhar, eles dão novo cropping. E a hora que você faz esse trabalho, ele se distancia um pouco dessa coisa, que na época era a pornografia da época, né? Os ancestrais se deleitavam com isso e ficar mais perto de uma escultura grega, de uma escultura grega. O último começa da seguinte maluqueira, que eu vou contar para vocês. Eu fui na verinha do MUBI e lá tinha uma escola vendendo umas gravuras antigas. Na verdade, eu descobri que não era gravura. Eram fotografias de produções de museu. O que que aconteceu? Entre uma gravura e outra, separando as... Tinha umas folhinhas de papel, como essa aqui, ó. Olha, e que trouxeram a imagem. Que tinham aqui um sudário, né? Olha. Um pouquinho da imagem. E isso aqui, aí eu transferi por contato com o papel fotográfico. Verdadeiros negativos. E aí eu escanei os contatos e fiz os prints. Aí dá isso aqui, ó. Então, esse é um Rembrandt. Ou Friends House. Esse é o Rembrandt. Também Rembrandt. Aqui eu acho que é Rafael. Nesse kit aqui tem quatro Madonas. Agora, é claro, algumas pessoas vão dizer, né? Isso aí é negócio de fotografia e tal. Mas, enfim. Então, esse é o que eu tenho feito agora, né? Você ainda tem rotina profissional de... Claro, eu vivo da advocacia criminal do escritório. Vim de lá, de Ternos, o Marinho, gravado. Eu queria, pô. A grande verdade é que, de dia, eu vivo do crime, mas, à noite, eu faço arte. Não, 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 não...